Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de historinha da Turma da Mônica no canal Bonecos da Lu. E a historinha de hoje é do Chico Bento. Chico em Privilégios da Cidade. Chico tá ali, caminhando com seu primo. Aí o seu primo. Ah, se Chico não sei como você consegue sobreviver aqui, neste fim de mundo. Aí o Chico, fim de mundo, por quê? Não entendeu. E fala, você não aprendeu na escola que a terra é redonda que nem as goiaba bitelona? Assim sendo, não existe começo, meio e fim. É isso aí, Chico, a terra é redonda. Aí o primo dele. É só jeito de dizer, você entende tudo ao pé da letra. Aí o Chico, e Leda tem pé? Você não aprendeu nada na escola que... Aí o primo dele não tem paciência, né? Tá, tá, você entendeu. O que eu quero dizer é que aqui na Vila Abobrinha não tem nada. Aí ele diz assim... Olha só, a sua casa falta tudo. Aí o Chico olha pra casa dele, farta. O quê, uai? Ela tem teiado, porta, janela. As paredes tão meio carcumidas, mas tão aí. É, tá descascando a tinta, mas tá bem bonita a casa do Chico. Mas ele é indignado ainda. Tô falando em bordenidades. Saca, luz, água, gás, o básico. Aí o Chico, e cares? Não vem você com essas necroses de cidade, hein? Ha, ha, ha. Aí o primo dele corrige. É neurose, primo. Ai, ai, ai. Aí o Chico viu. Então você sabe, vive irritadinho. Aí o primo dele não se dá por satisfeito. Por exemplo. E vai caminhando pra dentro de casa. Como é que vocês conseguem viver sem luz elétrica? Lâmpada. Aqui não acende nem as ideias. Gente, não tem lâmpada, não tem luz elétrica na casa do Chico. Tá na roça, né? Aí o Chico, e persis o ai. Aqui a gente arresolve a situação de outra maneira. Tem lampião, não tem? É, lampião ilumina tudo. De noite é só acender, que alumia a casa inteira, a varanda, em ter as ideias. E lá, acende o lampião. Ó, e fica ali, ó. Com os pensamentos de vela acesa. O primo dele tá desconfiado. E fala. Mas, não é só iluminar e deixar claro. Faltam outras coisas. Cadê a TV? Computador, o som maneiro. Ah, é. Nessas... Na casa do Chico, essas coisas não tem mesmo, não. Aí, Chico, responde. Uai. Mas, quem precisa de tudo isso aí, é melhor ficar zoiando as belezuras do sítio, em ter de onde o zóio arcança e mostra a natureza. E continua falando os benefícios. Tomar banho de ribeirão, pescar os peixes mais grandão e brincar até os pés ficarem doídos. Aponta lá pras crianças brincando no ribeirão. E continua. Tem os livros da estante da sala. São tão bons que dá pra ler umas dez vezes. E, à noite, não tem nada melhor pra fazer do que escutar os caos da avó Dita. Ah, lá embaixo das estrelas é a avó Dita só contando os caos. Tem uns caos tão impressionantes que, em ter custo, a Drume dispôs. Ih, Chico fica com medo. Aí, o primo dele bota a mão na cintura. Hum, imagino. Como é que você consegue ir para a cama sem tomar um banho quentinho numa ducha hiper-mega-poderosa? Pois é, né? Quem tá acostumado com essas regalias... Chico vai até o banheiro. Uai! E quem carece de ducha quando tem um chuveiro? Ah lá! Um chuveirinho bem simples. E mostra como que funciona. Zup, zup, zup. É só apunhar água quentinha em riba que o banho fica demais da conta. Tá vendo? É um balde em cima onde bota a água e faz a zup, zup, zup pra poder cair a água. Aí, o primo dele... Mas água quente de onde se aqui não tem aquecedor? Aí, o Chico, não tem? É claro que tem sim, senhor. E sai bravo. O primo dele fica sem entender nada e vai atrás do Chico pra ver o tal aquecedor. Mas o Chico aponta o fogão e ainda é fogão a lenha. Aí, o primo do Chico... Mas isso aí está parecendo uma churrasqueira. Cadê o gás? É embutido. Aí, o Chico explica. Gás nada é de lenha, ó. E mostra os pauzinhos ali, as lenhas. E explica como que funciona. É só apunhar a lenha aqui dentro, fazer umas labaredas e pronto. Dá pra esquentar a água, pra morde fazer comida, tomar banho e frever as roupas. Gente, eu acho que o primo dele está assim. Que doideira. E sai assim, pensativo. Esquentar é fácil. Eu quero saber como é que você faz pra esfriar. Aqui não tem geladeira. Aí, o Chico... E quem precisa de geladeira? Ó, gente, vou ser bem sincera. Sem geladeira também acho que eu não ia conseguir viver, não. Eu acho geladeira muito importante. Mas Chico explica. As verduras não carece de guardar. É só coia na hora. Os ovos são fresquinhos. Ah lá, pegando direto da galinha. E a água do poço é tão geladinha que parece que saiu de drento da geladeira. E pega a água lá do poço. Aí, o primo do Chico sai caminhando. É. E como é que vocês fazem um dia de verão? Sem ventilador e ar-condicionado. Fica se abanando com o chapéu? Aí o Chico também. Mas tem um jeito de se arresor ver melhor. Agora eu fiquei curiosa. Chico, tira a roupa, meu Deus do céu. E fala. Banho de ribeirão. É verdade. Um banho de ribeirão vai sair todo calor. E ele explica. Nos dias frios, dá pra se esquentar em volta do fogão de lenha. Gente, esse fogão de lenha serve pra muita coisa, hein? Na janela, o Chico aponta. Tem a casinha que fica do lado de fora da casa pra morro de fazer as necessidades. Ih, gente, o banheiro fica lá do lado de fora. Chico continua mostrando as formosuras de morar na roça. Pra que secadora? Se aqui temos esse sorrazão. E minha mãe passa as roupas com ferro de brasa. Gente, é um ferro muito antigo. Quando você coloca carvão dentro assim, quente, pra poder passar a roupa. Nossa, acho que o primo do Chico tá assim, sem entender nada. É por isso que eu digo, primo. Quem é que carece de ter todas essas modernidades quando aqui no sítio nós demos um jeito em tudo? Pois é, parece que dão mesmo. Mas o primo dele tá satisfeito, não? Rufi, só se for com muita boa vontade. Imagina se eu ia conseguir viver sem o conforto da minha casa e da cidade. Falando nisso, tá na hora de eu ir. Mas é, né, gente? É porque a gente se acostuma com esses confortos, com essas modernidades. Mas quem mora na roça já tá acostumado a viver sem. E não acha ruim, não. O primo do Chico pega a sua mala e caminha pro ônibus. E ainda bem que existe ônibus. Imagina se eu tivesse que voltar pra casa no lombo de burrico. Ha, 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 ha. O ônibus vai embora, levando o primo dele. Vrum! Chico sai caminhando e fala. Uai! Mas o que é que tem a andar no lombo de burrico? E é verdade, eu acho que o Chico anda muito. O primo dele chega em casa, desce do ônibus todo feliz. Ah, a cidade, enfim a civilização. Luz, água, energia, quem precisa ter tanto trabalho quando aqui é tão simples como apertar um botão? E já entra no elevador e aperta o botão do andar dele. Só que nessa hora, de repente, clunk, parece que ficou tudo escuro. Olha, ele abre a porta da casa dele. Ai, a mãe dele. Ainda bem que você chegou, filho. Teve apagão na cidade inteira. Tá tudo escuro. O primo do Chico senta à mesa, acende uma vela e fica ali, pensativo. Como é que era mesmo? Ah, já tá pensando em tudo que o Chico ensinou pra ele. Como que ele vai tomar banho pra não ser de água fria? Tem que esquentar a água e colocar lá, na bacia. Ó, quer água fresca? Pega a água do poço. Quer se esquentar? Tá com frio? Acende o fogão. A lenha não tem como usar micro-ondas, não tem como usar nada. Ai, 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 ai. Pelo menos ele aprendeu um pouquinho com o Chico, não é mesmo? É. E é isso aí, pessoal. Eu adorei a historinha. Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. Agora nós temos Instagram. Arroba canal bonecos azul. Nos vemos por lá. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lu. Tchau. Um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lu.